Chegando, amãe! Brasileirão tá chegando, vesti minha roupa Quero meu time suando e a galera louca Ama, Ju e a Poliana me deram até breve E agora eu tô de volta, torcida não esquece Palmeiras vem com força Foi galo, tão na cola O Grêmio, a Rosa Bahia, Vasco, Volta O Coxa e o São Paulino Fogão e o Bregantinho Geral tem cavalinho Sei que no Fantástico tem futebol no fim Já vai começar a corrida de cavalinho Cavalinho, entendi, cavalinho Chama o Escobar pra contar o jogo pra mim Classificação é sequência de cavalinho Agora acho que eu entendi Gostei da letra, hein? É, eu só me atrapalhei um pouquinho com os braços aí, não consegui dançar direito Será que alguém vai saber dançar isso depois? É, mas é claro, eu vim aqui pra isso, pra ensinar vocês a dançar Ai, ajudou muito, churras Aê, tocar aquele abraço com o braço enrolado Aê, garoto, valeu a presença, churras Valeu, tamo junto, vamos verais, é nóis, viu? Nós aí, tamo junto Mas eu vou te dar um abraço Aê, garoto Obrigado, viu? Quero ver a comemoração lá, viu, cavalinho Tamo junto, brother, seremos campeões É isso O cara é bom, mas tem mau gosto Eu vou te dar um abraço